Mais cedo a gente falou aqui de duas mudanças que o Marcelo Chamusca deve promover na equipe do Botafogo e aqui no nosso vídeo de hoje a gente vai repassar a escalação do Botafogo e também dizer pra você como você pode assistir a partida de hoje, onde ela será transmitida. Mas antes da gente soltar aqui pra vocês, eu vou te pedir pra se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo entra em campo hoje pela nona rodada do Campeonato Carioca para enfrentar o Volta Redonda, vice-líder da competição, empatado em 19 pontos com o líder Flamengo. Em sexto colocado, o Glorioso precisa da vitória para ainda sonhar com a classificação para as semifinais. Como falado aqui no Reservo Negra nos vídeos de mais cedo, o técnico Marcelo Chamusca promoverá algumas mudanças por escolhas técnicas dele mesmo. O volante Luiz Otávio é uma delas, ele que está recuperado de uma conjuntivite e deve ser titular no meio campo. E junto com ele, o lateral esquerdo, Rafael Carioca, barrou o PV e deve fazer a sua estreia com a camisa do Glorioso. Com isso, o provável Botafogo que vai a campo para enfrentar o Voltaço é Douglas Borges, Jonathan na lateral direita, a zaga com Gilvã e Canua, a lateral esquerda com Rafael Carioca. No meio, Luiz Otávio, Matheus Frizo e Ricardinho, nas pontas, Felipe Ferreira e Marco Antônio e lá na frente, o Rafael Navarro. A partida será transmitida pela Record em TV aberta, como a gente falou aqui mais cedo, com a narração do Lucas Pereira e comentários dos ex-zagueiros da seleção brasileira, Ricardo Rocha. Além, claro, você pode assistir também pelos serviços de PPV, o tanto dos clubes, vai passar na Botafogo TV, para quem assinou o pacote, ou então, se você assinou o pacote da Ferdi, vai ser transmitido por lá também. E é isso, rapaziada. Isso aqui foi as informações do vídeo de hoje, do jogo de hoje, desculpa. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, antes, para dar uma moral para a gente, deixar o like, deixar um comentário e compartilhar o vídeo com os Botafoguinhos que você conhece. E também eu vou te pedir para você passar lá nas nossas redes sociais, na loja do Reservo Negro e no nosso site, para mais informações, beleza? Os links estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!